O presidente Lula se reuniu nesta quarta-feira no Palácio do Planalto com o embaixador da Palestina no Brasil. Ele também conversou por telefone com o primeiro-ministro do Japão. Agendas que fazem parte da pauta do governo de fortalecimento das relações internacionais. As guerras na faixa de gás e na Ucrânia foram temas das conversas. Em conversa com jornalistas após reunião com o presidente Lula, o embaixador da Palestina, Ibrahim Alzebem, agradeceu os esforços do Brasil pelo cessar-fogo na faixa de Gaza e disse que Lula reiterou o apoio à criação do Estado palestino. O genocídio tem que parar de toda maneira e com o apoio internacional, com o apoio da comunidade internacional. Chega, são 95 dias de genocídio, de bombardeio, a faixa de Gaza praticamente ficou invivível. O embaixador disse ter pedido o apoio do Brasil ao processo da África do Sul contra Israel na corte de Haia. O país africano denuncia possíveis violações por parte de Israel com base na Convenção Internacional sobre Genocídio. Segundo Alzebem, Lula respondeu que o Brasil estuda a questão. Eles estão estudando e, obviamente, o Brasil está representado com o senhor, o juiz que está, o senhor Nimer Caldeira, que está lá. E a posição do Brasil está clara em condenar qualquer tipo de genocídio contra qualquer ser humano. Já a conversa por telefone com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, tirou em torno do fortalecimento da parceria entre os dois países e da presidência brasileira do G20. Na pauta, a possibilidade de uma visita do líder japonês ao Brasil e um possível acordo comercial entre Mercosul e o Japão. Segundo o texto divulgado por Lula nas redes sociais, ele expressou solidariedade às vítimas do terremoto do dia 1º de janeiro no Japão e relembrou que, no ano que vem, os dois países completam 130 anos de relações diplomáticas. Os dois líderes falaram ainda sobre as guerras entre Israel e o Hamas e entre a Ucrânia e a Rússia e fizeram um apelo pela paz e pela superação dos conflitos no mundo.